Galera, é o seguinte, cara Chefe, que cocô? Tranquilo? Tranquilo Aqui na frente, aqui deu uma estrada Tava o braço, o senhor tá na cara Fala aí, chefe, tá na merda aí? Tá foda, moleque Você quer pegar o atalho pra ir pra casa, é isso? É, tá foda Bicho, o cara quer pegar o atalho pra ir pra casa E aí, o que faz? Não, velho, deixa ele relaxar Não, não, relaxa aí, velho Não, velho, diz que o seu cara pode ter um atalho É, bicho, pagamos pra isso Ficar sentado aqui, ó Tá foda, tá foda, tá foda